Nós estamos indo lá para o banco, onde os bandidos, numa operação frustrada pela polícia militar, interceptou essa quadrilha que por volta das duas da madrugada invadiram a cidade de Milagres e um intenso tiroteio aconteceu durante a madrugada. As informações preliminares, de que ninguém sabe aqui se é mão ou contramão, informações preliminares de que está interditado ali, está interditado ali, mas nós vamos ver o que a gente faz. Com a intensa tiroteio, 11 pessoas teriam falecido. Teria falecido. Nós estamos na rua aqui, está interceptado. Baixa o vidro aí, Guto, ver se a gente consegue falar com o pessoal aqui, os agentes de trânsito, para a gente colocar ao menos o carro ali. Nós estamos ao vivo aqui na televisão. Não tem como botar pelo menos o carro ali para a gente ir lá para o banco, por gentileza? Só para estar aqui, ó. Aqui, ó, pertinho aqui, ó. Tá bom, tá bom. Nós agradecemos aqui o pessoal do agente de trânsito aqui, que vai colaborar conosco. Aqui o centro da cidade, pessoas nas calçadas, curiosos. E nós vamos... Tá bom. Nós vamos descer para mostrar a vocês aqui as agências do Banco do Brasil e do Bradesco, que possivelmente seriam o alvo dessa quadrilha, que na madrugada de hoje invadiu aqui a cidade de Milagres. A gente espera que o nosso microfone não tenha dado defeito. A gente saiu às pressas, mas a gente está fazendo o que pode. A gente escuta ali um alarme, possivelmente do banco ainda, que está disparado. Nós estamos no coração comercial de Milagres. Saber do pessoal aí se o som está legal. Olha aí, Guto. Nossa redação ajuda a gente aí, pelo amor de Deus. Aqui essa rua que nós estamos está interditada. A gente vê ali um carro sem placas, Guto, com pneu esvaziado. Marcas de tiro no carro, a gente vê ali, ó. Peraí, meu amigo, eu estou ao vivo aqui. Aqui a gente já chega aqui para mostrar aqui a agência do Banco do Brasil, que está logo ali. Eu vou, eu vou. A gente já percebe aqui, Guto, um veículo da Mitsubishi. Aqui é o Banco do Brasil. A prefeitura fica mais à frente, a gente vê a movimentação policial. Marca de sangue aqui no local, Guto. A gente vê aqui, bastante marca de sangue no local. Não mostra para cá não, Guto. Mostra para cá não. A gente vê aqui, ó. Massa cefálica do outro lado aqui. Muita massa cefálica aqui no local. Tudo isso aqui vai ser periciado. A gente não vai tocar. Perenciado pela polícia. A gente vê ao fundo aqui o Banco do Brasil. Essa L200 aqui, ela está parada. A gente vê marcas visíveis de tiro no para-brisa. Esse alarme aqui deve ser alguma agência bancária, ou coisa parecida. Aqui funciona o quê? Aqui, essa sirene que vocês estão ouvindo, é do Bradesco. É do Bradesco. Então, a gente vê esse carro, essa L200, com três pneus estourados, possivelmente a bala. No para-brisa, a gente pode ver ali, pelo menos, umas quatro marcas de bala. Pronto, parou o alarmezinho aqui para ajudar a gente. Para cá, Guto. Vamos ver se a gente consegue chegar na delegacia. A delegacia fica... É longe. A gente vai tentar chegar do outro lado ali. Está tudo interditado, a área aqui de crime. O alarme começou de novo. Muita marca de sangue que a gente está vendo por aqui. Pronto, meu amigo. Vem cá. Em todo canto que a gente chega, tem um repórter. Vamos lá. Uma coisa, pelo amor... Como é que fica a televisão aí? Levou uma bala, atravessou. Como é que fica o prejuízo aí? Fazer o BO, é? Fazer um BO? Está aqui o cidadão, repórter por um dia. Uma televisão, fazer um BO. Você é o dono aqui da farmácia? Eu, mas eu... Está demorando. Pronto, está aqui. O rapaz está preocupado aqui. Está preocupado aqui com um tiro na televisão. Vamos ver se... Olha, passou do outro lado. A bala passou aqui do outro lado aqui, Guto, aqui, ó. Pegou aí para cima. É da senhora... Só um minutinho, por favor. É da senhora. A senhora estava aberta ou estava fechada? Estava fechada, porque foi duas horas da manhã. Certo. Quando a senhora chegou, a televisão estava assim. A televisão estava assim. Dois tiros pegou. Quando eu vi, eu já sabia que tinha pegado na televisão. Dois tiros, ele só tem um. O outro é aonde? O outro foi bem aqui, no portão. Pegou, mas não pegou nas coisas, não. Pegou nas coisas, não. Pegou não. Aqui, a senhorazinha, tem um mercantil aqui, na lateral do Bradesco. Um das balas atingiu o aparelho de televisão que tem aqui. A primeira informação que nós demos, a última informação que deram para a gente, é de que aquele Rabecão, os dois veículos do Rabecão que saíram para Juazeiro, era a família... A família... Guto, vamos para cá. Para quem não dá para falar, não. Nós estamos ao vivo. Ô, sirenezinha do diabo. Vamos para cá. A informação, nós estamos ao vivo. E a gente faz o jornalismo do jeito que a gente fala. De que aqueles primeiros corpos, em número de seis, informação extraoficial, seria da família que estava sendo tida como refém. Para quem ligou agora, nós estamos ao vivo milagres, é de que uma família do Pernambuco, não sei a minha cidade, estaria... Tudo isso estaria indo para Juazeiro do Norte, apanhar um voo. As pessoas estão passando aqui, Guto, vamos passar também. As pessoas estão passando aqui, vamos passar também. Estariam indo apanhar um voo na madrugada, lá em Juazeiro do Norte. Pronto, mandaram voltar, agora eu volto também. A pessoa estava entrando, eu voltei, já fui, já vim. Então, ia para Juazeiro, apanhar o voo. E essa família, infelizmente, estava como refém e faleceu. Seis pessoas. E que o resto dos corpos que estão lá no hospital seriam de integrantes dessa quadrilha que veio na madrugada de hoje. Nós estamos ao vivo aqui na cidade de Milagres. Realmente, uma situação, cidade assustada, pessoas assustadas. Você acordar de madrugada, velho. Você acordar com um tiroteio, não é fácil. Nós estamos tentando uma entrevista oficial das autoridades policiais, mas infelizmente, até agora, nada. Esse veículo que vocês estão vendo aí, um L200, a gente vê visivelmente marcas de tiro no para-brisa. Outro veículo ao lado, não se sabe se também fazia parte da quadrilha. O Banco do Brasil fica ao lado do Bradesco. A gente vê aqui, ó, massa cefálica aqui no chão. Massa cefálica. E esse alarme que vocês veem aí é do Bradesco. Nós agradecemos a alta audiência de vocês. E vamos ver se a gente consegue uma entrevista oficial de qualquer autoridade para falar sobre esse assalto. Meu amigo, eu sou um repórter, não sou... O rapaz está preocupado com a televisão. 1.500 contra a televisão. Vamos lá, faça aqui uma reclamação aqui. Tem seis mortos lá. Atenção. Mas aí eu começo... Vai, vai. Tenha calma, viu, Estadão? Tenha calma, viu? O rapaz está preocupado com a televisão. Nem a dona está preocupada, mas o rapaz está preocupado com a televisão. Todo canto que eu armei a rede tem uma goteira. É, Carri, um negócio desse. A gente vê aqui que o Bradesco fica ao lado do Banco do Brasil. Nós estamos no coração comercial da cidade de Milagres. Vamos na delegacia para a gente tentar fazer uma entrevista com o delegado de polícia. É necessário, nesse momento, dados oficiais. Nós não temos nenhum dado oficial até o momento. A gente está mandando aí, atenção, a redação. Estamos enviando a redação aí fotos exclusivas aqui do cruzamento na cidade de Milagres. Deixa eu me ver aqui, por gentileza. O nome dessa rua aqui, senhora? Essa aqui, essa. Vamos lá. Como é o nome dessa rua? Padre Misael. Padre Misael. Padre Misael Gomes. E ela passa na lateral do Bradesco. E essa outra que cruza aqui, senhora sabe ver? Padre Misael Gomes. Essa aqui, essa aqui. Como? Como? Esmeralda da Silva. Padre Ismael com Esmeralda da Silva. Cruzamento aqui para vocês aí da redação. A gente volta em instantes. Vamos tentar uma entrevista com o delegado, com a polícia militar, para saber o que realmente a gente... A família, quem chega na família é de Serra Talhada, Pernambuco, turista. São informações que chegam, mas nada que chega aqui é oficial ainda. A gente só vai poder... O senhor está legal agora, Guto? A gente só vai poder dizer números oficiais depois que a autoridade realmente... Ela... Deu a entrevista para o Sete Miséria. Oito horas e trinta e quatro minutos. Vamos na delegacia, Guto Vital? A gente volta já já. Não desliguem. Fica aí. Nossa redação está de plantão em Juazeiro do Norte. A gente volta em instantes.